BABY E as minhas E que o teu amor Seria meu Mas depois de tudo Que eu sonhei contigo Simplesmente não aconteceu BABY Não vou deixar Que ninguém diga isso pra mim Tu sabes bem Que eu te amo Te amo BABY Não vou deixar Que ninguém diga isso pra mim Tu sabes bem Que eu te amo Lalalalalala Lalalalalala Ao meu travesseiro Eu digo toda noite Que o meu amor Eu dei a ti E apesar do E apesar do Te amo Te amo Não vou deixar Que ninguém diga isso pra mim Tu sabes bem Tu sabes bem Que eu te amo Te amo Uncle baby Uncle baby Vem cá baby Te amo Te amo Te amo Me